Você sabia que o meu pai ganhou o dança gatinho? Nossa! Dança gatinho, dança! Te vejo em mi cama! Arriba muchacho! Meu amigo cru! Uau, que abraço! Não é cru, é gru! Vou parar de trabalhar! E fazer dancinha trend! Doutor Nefario! Vai flopar caralho! Espera! Porra com isso, porra com isso! Porra! Sai daqui! A gente se vai fuder! Lígia, você conhece o canal do núcleo? Ela não se inscreveu, hein? Dê seu like no núcleo!